e aí pessoal bom dia bom dia a todos que dia lindo maravilhoso aqui mais um dia trabalho aqui ó tô aqui ó mais parceiro aqui nós estamos destalcando secado aqui ó o batido é isso ó ó tá vendo a vendar de baixo e tamo aqui na luta nós pega cinco horas da manhã aí puxa para 12 aí já tem feita a diária lá que nós estamos longe de cá todos de casa mas perto do parceiro aqui a casa da máscara a minha marro é a boca dessa aí eu estou misturando lá não é uma porrada que o teu carro longe a galera que ele vai no canal de joinha mais um dia de trabalho graças a deus olha para ser gerando aqui a câmara a moto não tá lá em cima vai lá não tem acho que na ladeira a uma talada bastante demanda a galera vamos embora que bora mais um dia de trampa graças a deus aqui três libras que é de três libras vendo galera e aqui tá saindo tem que bater é isso aí turma a gente tá falando secado e aí e aí Fala gente, foi muito bom, gostei demais, foi bem legal, arrumou meu cabelo, fui na manicure também, arrumou minhas unhas, o pé da mão, isso eu sei que foi muito bom, e arrumou meu cabelo, tá aqui meu cabelão, vai aí galera, e as caixinhas já começou a fumaçar. Parece que foi um rato da ronda, sabe aí? Rapaz, é só uma caixinha né? É, só uma caixinha que é bom né gente, é isso aí, pode fazer faxar. De fogo? De fogo? Vai, olha lá, o fogo saindo lá. Chama! Depois que acender uma, já acende já. Aí galerinha, muito pouco a caixinha, não foi boa. Muito pouco, não foi a safra. Também na hora que tava saindo a maturidão, a chuva derrubou um bocado né? Acho que foi o gobeu que me deu. O gobeu? O gobeu do tomatinho. Aí galera. Meu Deus que eu achei, me deu assim coisa que eu ia falar. O caco. O caco. Aí galera. Quem apagou filho? Apagou? Apagou? Apagou. A gente tentou. Pera aí galera. Olha aí. Tudo moia dos pau. Quanto tempo de chuva ontem foi mais ou menos? Foi umas 2 horas, 3 horas. As 3 horas de chuva. Chuva fina. Chuva fina, quero lá. Mas é aqui moia. Muito tempo. Não é mãe? É. O que a senhora tá achando dessa saída de castanha? Tô achando boa. Só tem que pegar o fogo né? É, só tem que animar mais o fogo. O fogo tá desanimado. É, mas o vento agora é? Aí no chão tá sofrou. Rapaz, essas caixinhas pegam fogo e a gente tá aqui pra mexer e agora? Eu mexo. Tem que correr de giro né? Olha aí ó. Aí galerinha. As caixinhas aí ó. Já estão chiando já. Daqui a pouco ela pega fogo. Não é isso mãe? É. Já pega fogo já. É. Na hora que pega fogo não tem quem apague. Só a terra mesmo. Só a terra. E como é que não vai apagar com a areia hoje? A areia tá molhada. Carvalho. Pegou fogo. Ele tá ali. Depois das ventadas que deram um assopo aí tá. Pode não. Agora vai. É, vai. Aí já se fez. É, senhor meu. Que a safinha ali não apague. E foi. Espera, não tem que pegar essa caixinha. Queimé? Tá. E o que é que tem? Tem nada não. Não é sempre. Tem nada não. 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 Cadê? Olha lá. Agora vai. Você foi pegar agora. Já pegou. Olha lá galerinha. A terra que mata mais ela. Olha. Aquele dia foi rapidão né foi. Naquele dia foi. A armadeira tava seca né. E agora pega. e agora a galerinha agora ai né galerinha pegou outro pegou nenhum agora vai se espalhar essa ela está para todas você não pode quebrar caixão olha ferrazunha amor que aí quebrar caixão hoje não dá certo ai galerinha agora vai já tá sentada ai né quebrar caixão hoje não dá certo não vai quebrar caixão hoje não dá certo não vai tudo oi Maria, menino, o negócio é perigoso, é perigoso. Maria, agora foi, olha, mais que essa, acho que vai botar o totorrado, vai botar o totorrado depois dessa? Não, por favor. Só essa não é por hoje? Aí depois a gente assa mais aqui, ainda tem mais. Você vai querer mais? Não. Um pouquinho, né? Acho que já tá muita pra mim. Tá muita? Não. Olha, eu lanço a chama. O que? O que? É, os furos é novo, né? Aí o fogo entra mais fácil e pega mais castanhas. O cacuzinho tá melhor, galera. E aí galera, como é as castanhas? Tá quase boa. Tá quase. Não tá? Tá. Tá. Comecei a minha barba, cortou o cabelo, galera. Tá bom, viu? Tá. Tá bom, viu? Tá. 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 Tá vendo aí? Tem uma que já tá ficando meio branca ali, parte cinza ali. Olha, galera. Tá vendo aquela parte cinza ali, ó? Ela tá ficando meio cinza aí, já tá passando. Aí. Deixa, galera. O azeite da castanhas é potência, ó. O caco pegando fruto sem nada. Eita, agora... É, com água enxerga. É, com água enxerga. Fica toda molhada por dentro da castanhas. Como falou? Aça mais? Sim. Pra mim já tá bom esse daí. Tá bom, tá? Tá. É mesmo, né? É. Tem que chamar o resto. É, é verdade. Aí, galerinha. Galerinha. E o cheiro da caixinha tá subindo. Tá bom, não tá não. Tá bom, não fica de noite, mas não tem quebrada ainda. Marra aqui, ó. Marra aqui, ó. Vamos ver o tomatinho. Vamos ver o tomatinho. A fumaça agora é só quando apagar ali o fogo. Apagar. É. Pronto. Cesso. Olha aí, galera. Vamos botar aí as caixinhas aí assadas. Fumaça, né, gente? É. Nada da fumaça. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Faz o teste aí. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu ver como é que ficou. Olha aí, galera. É que eu tive que passar a pelezinha. É verdade? Essa pezinha fica... Não tá nela. Segura aí na minha. Vai, galera. Não, fica mais linda de soltar a pele lá quente, tá rindo? Aham. E deixa ela ali um pouquinho, viu? Pra soltar. Pra quando bater na casca, soltar a pele. Olha aqui, ó. A casca é uma bruta da boa. Tá rindo aí? Então, que as primeiras é sua. E foi bom que foi de noite, né, já? Foi de noite, pô. Aí molhou bastante a noite, ó. Não é essas aqui naquelas outras, não. Não. Não é, não. Aquelas outras eram melhores, né? Aqui na catou? Sim. Era. Aqui na catou, eu fui ele. Foi, nós escolhemos as melhorzinhas. Começa aí, foi comprado, né? Aí os caras que vendem, eles... Eles têm que arrumar mais quantidade. Não foi o meu. Que catou ou ele comprou? Ele catou ou comprou? Ele comprou. Comprou. Então, os caras que vendem, eles botam tudo. Que a gente tem que vender mais. Aí aquela que nós quebrou, era selecionada. Que nós escolhemos. Aí eu vi o menino ali, aí comprou o bocado. Tá vendo? Aí eu tava lá, o outro dia eu fui de ABCD1, aí eu me dei um. Não é, galera. Aí comprou esse aqui, né? Aí. Eu vou ver. Mas deixa eu buscar o pato. Aí eu não escolhi, né? Que ele me deu. Não é? Aí. É porque eu tô com a quente, mano. Tem um teste tralando ainda, né? Mas só presta assim, viu? Quebrando com menos. Só presta assim. Tá ligado. Me dá um abraço pra maçulima lá no Rio de Janeiro, seu maçulima. Seu maçulima gosta de castanha. Tô aí. Tô aí. Vá, seu maçulima. Vai. Maravilha. Deus não gosta não de castanha. Gosto muito não. Deixa eu ver um pouco. Deixa eu ver um pouco. Deixa eu ver aquelas que estão meio estralando ainda. Quer comer um? Não. Não tem nada. Deixa eu ver mais pra mulher. LG, L. Ficou boa? Ficou. Tem gosto de que aí? Ficou. Ficou. Dá pra comer na hora, né, Cidão? Tô. A gente soltar a pelezinha aí. A gente soltar a pelezinha aí. Não tem nada, né? Uhum. É boa. O pé de mamão lá pegou o que eu prantei, ó. Tá vendo? Na medida ele ficou. Bom, bom mesmo. Tá indo também um dele já? Uhum. Olha lá. Ó. Olha os cacau ali, galera. Tá bom, gente. Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui chama Brede. Isso aqui, ó. Esse povo come, isso aqui, ó. Come? Come. Esse mato? É cozinha, faz não sei o que lá e com a mal. Ele tem espinho não, ó. O Brede sem espinho não come não. Esse Brede sem espinho come. Rapaz. É, foi a nascida. Tu já cozinhou? Não. Não dá assim já. Ó, tá vendo? Não tem esquina, ó. O Brede. É só como você... O que você já pegou, galera? Ó, na sua pele de melancia aqui, ó. Deixei aqui, ó. Bastante pele de melancia. Ele perdeu a brava que tá bonito aqui, ó. Na de javar aqui, ó. Você arruma dele pra subir pra ali, ó. A gaia já virou, não foi? Das laranjas? Foi, mas ela aguenta. A outra ali de trás. Ó. Mas ela aguenta. Ela aguenta. Aí, ó. Bem que o senhor disse, tava pesando. Que ela era bem autônomo. Aí, tava pesando. Aí, como é que ela já tá. Quebra não. Acho que quebra não. Mas... Eu acho que também. Ali vem que o... O peso das laranjas tá grande. Tem muito aqui, ó. Olha aí. Eu tô de laranja aqui, ó. Tá vendo, ó? Uhum. Aqui tem... Tem mais de 50 laranjas aqui. A gente só não cai. Tá vendo? Só não cai, ó. Eu fui pra escorar mais parada aonde. É. Tem menos que escorar, né? Aqui, ó. Escorar ela aqui. O que é que tu acha? Dá certo? Eu vou ver esse comentário aí dizendo pra escorar aqui. Porque foi aqui, não adianta. O que tu acha? Olha que é um pau, mordida da escorada. Como você aí, como escora? Olha a marinha fez isso aí. É. A gente botou um escorado aqui, ó. É tanta laranja que... Teve uns vídeos aí pra trás que ele tava bem altão. Aí a laranja começou a pesar. Aí desceu, ó. A laranja já pesou, mano. Três. Seis. Nove. Dois. Só aqui tem doze, ó. Só aqui tem doze. Olha esses outros. Tá vendo aí? Quero ver mais ela crescer mais, né? Verdade. Pesa mais. Pesa mais. Os pedrinhos aí, galera. Vou botar uma limpadazinha nele. Se tirar as coisas, vou botar de novo. Mas o sol é muito quente demais. É. Né? Aprocentamento que eu fiz pra plantar as coisas, deu certo. Que... É... Aquele... Esteque que eu botei, aí já pegou também. Ficou de uma mão lá. Já pegou. A pegadinha na medida. Deixa eu usar Deus, né? Uhum. Tem pouquinho laranja. Tem um melhor lugar. Acaba só que era assim, um... Doze pé de laranja desse. Aí tudo bem tem uma safra boa daí. É. Ó. Tá vendo? Agora que elas vão crescendo. Vão disparar agora, né? Agora que elas vão crescendo, elas vão crescendo. Olha esse filho, ó. Tá vendo? Tá deitando também. Aí vai demorar ainda. Ela fica boa, elas crescem. Fica bem assim. Tá vendo? É. Aí o jogo tudo assim, não perde ela. Ó, cara. É estruma. Tá vendo? Uhum. É a culpa. Vamos pegar pra eu bairro aí, ó. E aqui é o site de macaxeira. Muito bonito. Bonito, bom. Ó, esse aqui era o macaxeira. Da outra vez. Olha o que tem dentro, ó. Oxi. Da macaxeira, ó. Uma lagarta, galera. Tá vendo? Esse aí foi da outra vez que ficou, foi? Foi da outra vez que ficou. Tá vendo? É a macaxeira. Essa lagarta, se não me engano, ela virou uma babuleta. Uma babuleta. Não perdeu que eu arranquei. Aí vai ficando aí, fica, fica vendo lá no adubo, né? É isso aí. Vai no adubo. Ó, cara, bichão aqui, ó. Ó o planta aí, mas isso aqui é bonito. Aí eu, se for jogando uma aguinha de noite. Aí fica bonito o terreno. Não fica assim, terreno vai pelado, sem água, né? É terreno limpo. Aqui, um, só tô dando cada vez mais galho, a goiabeira, ó. Eu esqueci de ter morrido, mas não morreu. Morreu o quê? Não botando mais a goiaba ali, ó. Maracujá aqui, galera, ó. 25 quilos, 28. Tá vendo? Tá vendo? É caro o maracujá, viu? Caro, caro isso. Olha isso. E aí, cara, você fica lá de carro dele, viu, cara? E aí, cara, você fica lá de carro dele, viu, cara? E aí, cara, você fica lá de carro dele, viu, cara? E aí, cara, eu vou aqui, ó. Olha, foi lá, arrumando ela aqui, ó. Tá vendo? Olha a macaxeira ali, ó. Eu vou botar a macaxeira, galera. Olha, galera. Rapaz, tá bonito a macaxeira, né? Vou botar o carro, vou mostrar pra vocês, velho. Não tem alguma índia aqui, ó. Tu fica, tu fica, tá aqui, não, né, gente? Tu fica, tá aqui, não, não. Fica, ele vem carro aqui. Tá bonito o pé dele, do maracujá. Seu de mamã morreu, esse não pra chamar não. Esse daqui, esse cara tirou um bocado de folha, né? Caiu. Soltou o bocado das folhas. E aí, é isso aí, galera. Mais um vídeo é gravado. Mostrei o começo lá no meu serviço. E agora aqui, a senhora que eu achei a macaxeira de Benedito, e eu mostrei a gente aqui um pouco. E tá bem maiadinho aqui agora. Graças a Deus. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau, galera. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.